Música Volta na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte Vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado Marco Medeiros, diretor do Detran Rio Grande do Norte Daqui a pouquinho também com Roberto Bezerra da Destaque Promoções Mas o calor está grande, sol de rachar, você tem que se hidratar Nossa recomendação de hoje, suco sumo, o sabor de hoje é o cajá Pois é, fique ligado, é fabricante nosso, é do Rio Grande do Norte É o mesmo envasador da Aquacor, produto que você também já conhece E o cajá, para quem não sabe, é uma fruta com roupa suculenta e cheia de nutrientes essenciais para a sua saúde Rico em sais minerais, fósforo, potássio, carboidratos e vitaminas O cajá ajuda a evitar infecções, fortalece os ossos e contribui para o bom funcionamento intestinal Todos os nutrientes são preservados no suco, sumo e claro, o sabor da fruta Quem ainda não experimentou, vai se surpreender Pois é, meu amigo, fique ligado e aproveita aqui a oportunidade Seja bem-vindo, Marco Medeiros, diretor-geral do Detran, ao nosso Boa Tarde Cidadão Boa Tarde, Robson Prazer tê-lo conosco E eu peço que o senhor compartilhe inicialmente um balanço desse período que você tem estado à frente do Detran Sobretudo no que diz respeito às Blitzing E também conversar um pouquinho sobre os resultados que a gente tem da Operação Lei Seca Que transpõe as barreiras de Natal e chega ao interior do Rio Grande do Norte Isso mesmo, Robson Desde que nós assumimos, eu já era o procurador na gestão anterior e assumi a direção Nós procuramos efetivar no serviço, focar no melhor atendimento da população Não só isso, mas também com a Lei Seca, procurando salvar vidas, que é muito importante, que é do Estado E o Governo do Estado sempre procurando isso, nós estabelecemos nosso novo exame prático No Detran, que mostrou mais segurança, mais critérios e mais transparência no resultado com relação ao futuro condutor E alguns serviços que nós aprimoramos no Detran, que deu melhor agilidade Vou citar um aqui com a entrega da habilitação no primeiro dia Hoje, o aluno condutor sai da autoescola, ele já faz o agendamento Quando ele faz o agendamento, ele já vai para o exame prático no mesmo dia Antigamente ele levava 35 dias quando saía da autoescola Era um parto para se conseguir tirar uma carteira do motorista Exatamente, então hoje ele já vai, já faz o agendamento, já sobe para fazer o exame na pista dentro do Detran Com 45 minutos ele já recebe o resultado, isso gerava antigamente era 4 dias E com 1 hora ele já recebe a habilitação no mesmo dia Ou seja, isso foi um ganho muito grande em mais de 40 dias e zeramos a demanda reprimida Isso é muito importante Muito importante Outro fato importante, até para lembrar para a população, é a vistoria na Zona Norte Que é uma demanda muito grande, todo mundo se deslocava da Zona Norte com o seu carro para fazer a vistoria na sede Hoje nós temos a vistoria lá na Zona Norte, no Shopping Estação Fazendo por dia mais em torno de 60 vistorias Diminuindo inclusive a demanda dentro da sede e descentralizando o nosso serviço Além de causar menos impacto no trânsito Imagine a quantidade de pessoas que ficavam nesse evento só para fazer uma vistoria sem necessidade De ter que ir a transpor as pontas e a cidade para um serviço essencial E eu pergunto também em relação à expectativa que tem da população Sobretudo na renovação da carteira de habilitação Já se conseguiu a agilidade para quem vai fazer a carteira pela primeira vez E para renovar? Também do mesmo jeito Nós aumentamos o número de atendimentos de pessoas que estão atendendo Nós quando chegamos lá só tinham 3, 4 pessoas atendendo Nós aumentamos para 12 o número de pessoas Não só no Via Direta, como também na sede em Mossoró E a rapidez, nós fizemos uma média de atendimento para uma pessoa que vai fazer uma renovação A média dá em torno de 40 a 50 minutos Muito bem Temos aqui a pergunta do Alexandre Santos, que está em Ponta Negra nos acompanhando Ele gostaria de saber, do diretor-geral do DETRAN, do Marcos Medeiros Ele gostaria de saber como faz para participar do leilão Se paga alguma taxa de inscrição Boa pergunta De maneira nenhuma Foi bom até lembrar, nós vamos ter um leilão agora dia 2 de dezembro 2 de dezembro? 2 de dezembro agora, sexta-feira Se realizará no hotel Holiday Inn, no auditório do Holiday Inn, ali na cidade do filho Começando às 9 horas A pessoa só precisa levar um documento com foto, um comprovante em residência Isso no auto, no aula, se ele for fazer presencial Se ele for fazer pela internet, ele pode se cadastrar para ver o crédito dele E também ofertar apelanças até a hora do leilão Também pode ser feito Como é que funciona o leilão na prática? A pessoa chegou lá para participar, aí é por veículos em separado? São lotes? Como é que funciona? Nós fizemos lotes, são em torno de 200 lotes Entre veículos, motos e sucatas Nós procuramos dividir em torno de cada lote em torno de 5 Para ficar mais fácil Esses veículos, esses lotes estão disponíveis para visitação Do dia 30, no caso amanhã, até o dia 1º No pátio do Detran, para os veículos aqui de Natal E também nós vamos leiloar veículos de Mossoró, Pau dos Ferros e Açú Que também as pessoas podem se deslocar, entra no site E procura saber o endereço para procurar e conhecer os veículos O leilão, por exemplo, de bens que estão em outros municípios do Rio Grande do Norte Eles acontecem aqui em Natal? Aqui vai ser, isso mesmo Aí nós vamos colocar no site, ele pode fazer o leilão pela internet O lance pela internet ou pode comparecer também a Natal Um abraço para o advogado Diego Defana Que está nos acompanhando Obrigado Diego Defana pela sua audiência Boa tarde cidadão A pergunta aqui do Fred Que já nos acompanha na Lagoa Nova Ele gostaria de saber como é que está a fiscalização em relação a algumas autoescolas Que às vezes fraudam o resultado dos exames É, veja bem, com relação às autoescolas hoje em dia não existe mais A escola, antigamente a autoescola, ela realmente tinha um controle até no agendamento Hoje em dia com o nosso novo processo que eu expliquei aqui Nós fizemos uma licitação São carros da empresa Com sensores, duas câmaras internas e externas Que monitoram tudo, inclusive com biometria O candidato, ele entra no veículo Então hoje na entrada tem um controle Tem um controle total Inclusive, antigamente era numa preenchida O examinador, ele poderia colocar um exemplo Robson, você foi reprovado porque não colocou o cinto Um exemplo Eu não tinha como comprovar A partir do momento que agora é filmado, quando você entra, tem uma câmara Então quando acaba, aquele resultado fica no sistema Tem uma comissão, se você achou que você foi reprovado Vamos ver lá, a gente vai mostrar que você colocou o cinto Ou seja, hoje o índice, as reclamações caíram em mais de 95% Muito bem E que outra informação você gostaria de compartilhar conosco Sobretudo na organização do trânsito que nós temos por parte do Detran? É, veja bem, com relação a população saber também O nosso agendamento, a vistoria, ela pode se agendar Nós temos o aplicativo, que hoje é usado por mais de 100 mil pessoas Em vários serviços, você não precisa nem se deslocar o Detran Através do aplicativo Detran RN No Google Play você instala e você faz muito serviço Isso gerou muita eficiência nos nossos serviços Com relação a nossas campanhas, a nossa fiscalização Nós temos focado muito na Lei Seca E vamos continuar focando e aprimorando Adquirimos agora, conseguimos mais seis motos Além dos veículos, as caminhonetes, nós temos seis motos Porque se a população não sabe, a Lei Seca também faz a nossa ostensividade Dando contribuição à segurança do Estado Os nossos policiais saem à tarde para fazer campanha de ostensividade Fazendo blitz, motos e tudo Havia uma especulação de que com a saída do capitão Stevenson A Lei Seca ia parar, que não ia haver mais o vigor Que ia se acabar tudo isso A realidade é totalmente diferente Ficou no lugar do capitão Stevenson Que nos prestou um grande serviço enquanto esteve lá Ficou o capitão Isaac Que é tão bom quanto o capitão Stevenson Está fazendo um excelente trabalho Eu acho que cada um tem sua maneira de trabalhar Mas ele está fazendo um trabalho muito bem feito Mudando, procurando saber novas maneiras de blitz Atualizando o serviço para que a população saia beneficiada E com isso, salvando vidas Meu nome é Reita e sou de Ceará, Mirim Gostaria de saber como se faz a inscrição E da sua mãe falou que tipo de inscrição Inscrição para quê? Se for no leilão, ela entra aqui Ela entra no www.lancecertoleilões.com.br Lancecertoleilões.com.br Ela pode entrar e fazer o cadastro Para já começar, inclusive, a fazer lance pela internet Isso, ela respondeu que era isso mesmo O cadastro do leilão que ela estava querendo saber Isso mesmo E uma outra pergunta que eu lhe faço O que é que nós temos de programação aí Em relação ao período do verandeio Isso mesmo De fiscalização do trânsito E das pessoas que ainda ingerem bebida alcoólica para dirigir Nós conseguimos agora novos bafômeros Aumentamos a frota, como eu lhe falei E vamos agora diversificar Como? A população vai ficar sabendo que nós podemos fazer no mesmo dia Quatro operações diferentes Antigamente a pessoa dizia Vamos passar na Roberto Freire ou na Prudente Que só tem uma Não, nós vamos fazer em quatro locais diferentes Aumentando a densidade para que as pessoas Lógico, quando nós fazemos uma operação Nós não queremos pegar ninguém Porque quando nós pegamos alguém Zero Exatamente Então, nós notamos que as pessoas ainda estão insistindo A gente faz a operação, às vezes, na Roberto Freire Na Ayrton Senna, na João Medeiros Filhos E aprendemos, às vezes, pegando 50, 60 pessoas As pessoas têm que saber que as coisas não podem assim e assim A multa agora é praticamente 3 mil 2.934 É possível que a turma se toque Atingindo o bolso tão fortemente E o perigo às vidas Com certeza Tem que pensar em isso aí Uma palavra do diretor-geral Detran Sobre a fiscalização dos transportes Coexitos como o Uber Não, veja bem O Uber, ele tem que ser Essa parte é o município O município tem que legislar com relação Até porque a questão de imposto Alguma coisa Então o Detran, ele não tem Não tem sido apreendido pela polícia militar No caso É, veja bem Aconteceu Eu soube que aconteceu isso Isso é uma fiscalização Quem faz a CPRE Eu não sei como a CPRE está reagindo Com relação a isso Até porque é uma coisa que o município Ele tem que legislar E a gente não Até agora a gente não tem Recebeu nenhuma Modificação em relação a isso É, veja bem Esse lado aí é a companhia de policiamento ambiental A polícia tem um setor específico Para isso aí Mas automaticamente Os nossos policiais Os CPTRANS Que são os nossos agentes Da CPRE E policiamento ambiental Vão fiscalizar isso aí Com certeza Alex Melo das Quintas Uma palavra do diretor Presidente do Detran Sobre fiscalização das cinquentinhas Que são muitas E são usadas para assaltos Com certeza Agora todo mundo está sabendo Que a cinquentinha Ela tem que ser regularizada As pessoas têm que andar Com habilitação Com capacete protegido Com todos os equipamentos Porque a partir de agora Vão ser autuadas Que as pessoas que não tiveram Até porque nós sabemos O uso dessas cinquentinhas Com relação a esses assaltos Que é muito grande Por isso a ostensividade Que está sendo feita Não só pela CPRE Como pela lei seca também Muito obrigado Marco Medeiros Diretor-geral do Detran Pelos esclarecimentos aqui Ao vivo No Boa Tarde Cidadão Boa Tarde Agradeço Assim que precisar Com alguma notícia Estaremos à disposição Rapidamente Já que o próximo assunto É Carnatal Alguma palavra sobre Carnatal Com certeza Tem alguma participação Do Carnatal Com certeza Nós vamos fazer Uma campanha educativa Muito forte no Carnatal Principalmente com relação A motocicleta Que é a nossa nova Na nossa nova campanha E com a lei seca Vamos entrar forte Com a lei seca Nós somos um dos patrocinadores O governo está através Do Detran Justamente para mostrar Que se beber Não dirija Pois é Muito obrigado Pela sua presença E daqui a pouquinho Vamos falar sobre Carnatal Com Roberto Bezerra Diretor da Destaque Promoções Até já